Boa noite aí rapaziada do canal, beleza? Eu sou o Nathanael Silva e estou aqui para mais um vlog com vocês, beleza? Rapaziada, é o seguinte, eu tinha feito um vídeo anterior aí Referente ao presente que eu ganhei para o canal, né? Que é uma filmadora Pois bem, houve muita atrapalhação Referente ao meu produto que já era para estar na mão Eu estou acompanhando pelos correios Eu estou rastreando, né? Encomenda de PAC, não foi SEDEX E eu também não posso nem ser exigente Porque é um presente, né? Então, esse produto Ele saiu lá de Santa Catarina Saiu de Itapema Foi para Florianópolis De Florianópolis foi para Blumenau De Blumenau Foi para Guarulhos, São Paulo Aí agora de Guarulhos, São Paulo Desceu para o CTE de Curitiba Não sei o que acontece com os correios Ainda mandei para a pessoa Bati uma foto No celular Da conta de luz Estava tudo certinho Beleza, rapaziada? Para chegar Mas eu liguei para os correios Então é uma notícia boa Para você mais tardar a segunda-feira A filmadora já está chegando aí na mão Ou seja Melhor qualidade para o canal De visualização de vídeo e imagem Que a tendência nossa é melhorar Para você ter qualidade Áudio Vídeo E qualidade de imagem Então Não vou aposentar essa câmera da Sony Não vou Beleza Então Só estou passando aqui Só para dar um oi para vocês Porque eu postei um vídeo Que eu ganhei E eu vou postar chegando Essa filmadora aí Entendeu? Então Peço a paciência de vocês Eu não trolei vocês Eu ganhei realmente Uma filmadora Muito boa Pelo que eu vi no Youtube Ali Alguns vídeos Dos tutoriais Dos reviews Quando chega para a pessoa Abrindo a caixa Mostrando o produto Dando 90x digital Em zoom Eu não sei nem se é assim que fala Entendeu? Em zoom digital É porque eu não estou com o produto na mão Eu não posso Falar quanto a ele Mas Só mais um pouquinho Aguenta Aí Me acompanha aí no canal Compartilha Quero pedir para você Compartilhar os vídeos Ou compartilhar o meu canal Na tua rede social Para que a gente Cresça de mão junto Porque se eu cresço Você cresce junto comigo Se você tem um canal Você divulga o meu canal E eu também divulgo o teu canal Beleza? Então Estou só passando aqui Rapidinho Para dizer para você Que daqui a pouco Hoje é Quarta-feira Amanhã é feriado Quinta-feira Beleza? Dia das crianças Entendeu? Então O negócio é o seguinte Espera mais um pouquinho Houve outro problema Também referente Porque aqui onde eu moro Em Campo Morão No Paraná Foi feriado Aniversário da cidade Terça-feira Trabalhei segunda Folguei terça Trabalhei hoje quarta Vou folgar amanhã Quinta Aí já engata sexta O cara falou Que nem a pau Que esse negócio Chega sexta-feira Beleza? Então Eu vou estar mostrando Para vocês aí Se chegar sexta Chegou Mas provável Que só na segunda Feira Beleza aí Rapaziada Só passando Só para dar um alô Para vocês E dizer que Mais tardar Na segunda Feira Estou abrindo O pacote E mostrando Para vocês O produto Beleza? Fiquem com Deus Inscreva-se No canal Deixe o seu like E compartilha Fui Falou Tchau